Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gui do canal Gameplayers e bom, galera, dessa vez eu tô... Me esqueci do X, né? Tudo bem, tá tudo bem. Mena, você pediu pra eu te falar aqui? O nome dele é Arthur Mena, ele estuda comigo no La Salle. Quem tem dúvida que eu tô comendo é bolo. Bolo. Tá gostoso. Tá bem difícil. Tô gravando com o celular. Nesses vídeos de hoje, minha câmera tá no conserto. Tá difícil. Nossa! Olha o quê? Gravei. Esse é o meu segundo vlog. Desculpa pra aquele outro vlog lá. Depois teve um pequeno problema. Cortaram. Eu não cortei. Era pra ter a primeira parte. A segunda. Não teve. Eu tentei enviar a primeira. Não consegui. Mas a segunda eu consegui. Daí eu... Tentei escolher. Não deu certo e... Não deu. E eu preciso... Eu preciso do apoio de vocês. Entendeu? Assim, eu pelo menos preciso de um inscrito. Eu já... Eu vi... Eu tô vendo aqui... Que eu já tô com um inscrito, né? Deixa eu... Deixa eu me mexer. Espera aí, deixa eu me mexer. Ai, tá bem fresquinho. Espera aí, deixa eu subir na cama. Ai, momento tutorial de como subir a escada segurando o telefone e gravando ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, eu sou muito bom. Com o Guilherme, mata. Tô vendo aqui no computador que eu gravei. No meu... O meu ar condicionado tá ligado. Eu tava no frio.